Oi gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou fazer um vídeo de eu fazendo a manutenção da casa. Varrendo, passando um pano. Agora eu tô varrendo a casa. Todo dia de manhã eu faço a manutenção. Hoje eu tô fazendo a manutenção da cozinha. Como eu tenho quatro gatos, se eu não fazer todo dia uma faxininha, fica muito pelo pela casa. Vocês aí costumam fazer faxina todo dia, uma vez por semana? Como que é aí na casa de vocês? Comentem aí nos comentários. Eu faço todo dia que eu levanto, eu faço a mesma rotina. Pode ser que a imagem não esteja muito boa, porque eu não tenho tripé. Então eu coloco o celular por aí e vou tentando fazer o vídeo pra vocês. Casa varrida, vamos lavar o vaso, passar um cheirinho pro banheiro ficar bem cheirosinho. Isso também tem que fazer todos os dias, até mais de uma vez, né? O banheiro não ficar fedidinho. Passar um paninho pelo banheiro, pela cozinha. E ficou assim, pessoal. Tudo organizadinho, olha o que vocês acharam. Fazendo manutenção todos os dias, não vai ter acumulo, né? E não vai dar tanto trabalho pra dona de casa. Lá tem dois gatinhos tirando um cochilo. A Mia tá ali querendo comer, como sempre. E agora eu vou abrir um recebido que eu comprei da Shopee. Vamos ver comigo. Tá bem embaladinho, marcando cuidado frágil. Porque o produtinho é de vidro. Espero que eles embalaram bem. Tô abrindo aqui com vocês. Tomara que não tenha vindo quebrado. Bem embrulhado tá? Fica até difícil de abrir. Fazia tempo que eu queria uma dessas. Eita que tô apanhando pra conseguir abrir, pessoal. Olha só. Tá bem embrulhado com papel bolha. E até que, enfim, consegui tirar. Apanhei, mas consegui tirar. Olha, bem embrulhadinho de papel bolha. Olha quanto papel bolha. Quando criança, eu adorava estourar esses papel bolha. Já tá dando pra ver o que que é. É uma jarra, pessoal, de vidro. A tampinha dela é de plástico. É bem grande, quase dois litros. Um litro e oitocentos, se eu não me engano. Mais papel bolha. Pelo visto, tá bem intacta inteirinha, ó. E eu amei minha jarra, pessoal. O que vocês acharam? Olha que linda. Sem nenhum dano. Chegou intacta, perfeita. Linda, linda, linda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Tchau! 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 Obrigado.